Maravilhoso! E assim, a coleção de hoje tá bem eclética, né? Elegante! Que a gente consegue andar no final de semana de jeito mais tranquilo, mas a gente também consegue usar pra ir trabalhar. É uma live no final de semana, vamos combinar, né gente? Isso, verdade! Chique ér, mas eu vou falar desse conjunto pra vocês. Ele é de envolvimento próprio, maravilhoso. Só tem a Dona Cota. Só tem a Dona Cota. Ele é nova escolar, que tá saindo R$229,90. Calça, pantalona e blusa manga morcego. Ó, eu quero pra vocês a calça. Lindíssima! Ela é cintura bem alta, com elástico aqui, ó, na cintura. Tem passante. E tem bolso faca também, ela fica bem ampla, tem bastante movimento. O legal de conjunto é que a gente pode usar junto ou separado. E assim, esses são vários em um, porque a gente pode usar eles soltão, assim, igual eu tô usando. Muito elegante. Dá pra usar ele acinturado, jogar tudo pra dentro. Tá lá no feed. Que eu coloquei no feed. Ou... Ou... Olha eu aqui! Ao vivo, ao vivo! Olha lá, gente. Eu já mando, eu sou bom, eu achei. Você pode virar outro modelo. Isso, porque aqui, ó, a parte de trás dele tem essa amarração, né? Exatamente. Isso pra gente tá, pra não sujar de maquiagem. E você pode usar amarração pra frente, estilo gravatinho. Gosto também. Tá lindo, gente. Parece outra roupa. Parece outra roupa. Se colocar tudo por dentro, parece macacão. Sim, parece macacão. Parece macacão, verdade. Bom. Falaram aqui, exato. Não é macacão, gente. É conjunto. E o conjunto, qual é o valor dele mesmo? Ele é R$229,90. As duas peças. Vou te dizer uma coisa. É tamanho único. Tamanho único, mas fiquem tranquilas, porque assim, quem tirou foto foi a Luísa. A Luísa é R$38,00. Ela é R$38,00. E eu sou R$42,00. Serviu nas duas direitinho. Serviu. E em mim, assim, ó, tá bem soltinho ainda. É uma modelagem, gente, pura e ronda, também acho. Ele serve tranquilo, tá bom? Até o R$44,00 ele ainda vai ficar soltinho. O R$46,00 vai servir, mas vai ficar mais justinho. A calça, mas a rosa dá. Nesse azul marinho e... A gente tem também ele no preto. Gente, maravilhoso. Olha. Repete só o valor do conjunto, que eu pergunto. R$229,90 o conjunto. Fechou. Obrigada, Petra. Aí... Tamanho único, veste. Do P ao GG. A gente, da mesma família, na mesma proposta, que é o conjunto, a gente tem também o macacão. Que quando você veste, vê assim, ele primeiro, aparece um vestido. Verdade. Mas, na realidade, isso daqui é um cachiquero, ó. Então, aqui embaixo você vai ver. A calça. A calça dele. Quando acabar live, gente, vai lá ver no feed, que tem um vídeo com a Petra, que tá a coisa mais linda. E é que, assim, aqui no cabide, a gente não consegue ter dimensão do quanto tá aqui. No corpo, gente, ele é tão lindo, tão lindo. Mas na foto tá maravilhoso, no vídeo tá maravilhoso. Aí vocês vão entender o que a gente tá falando. O valor do macacão. O macacão, ele tá saindo R$189,90. Certeza, muito barato, gente. R$189,90. É tamanho único também, mas a mesma coisa. De R$38,00 até R$1,46, tranquilo. Além do azul marinho. A gente tem também o preto. Jesus amado, e agora? E esse detalhe, eu acho que é a cinamura. Se você quer sair do preto, vai pra azul marinho. Mas se você ama o preto, pega o preto. Ou pega os dois, né? Não, eu quero o conjunto de uma cor e o macacão da outra. Verdade, eu amo.